Fala aí pessoal, tudo beleza? Android Game com mais um vídeo pra vocês E hoje galera trazendo mais um vídeo aqui no canal Hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay Mais uma gameplay Mais É a primeira É a primeira gameplay Aqui é o novo jogo que lançou Que eu prometi pra vocês Que é o Grand Truck Simulator 2 Finalmente o jogo lançou Depois de quase 5 anos Em desenvolvimento E esse jogo pode se tornar uma gameplay Pode se tornar uma série aqui no canal Porque eu sinceramente Gostei muito desse jogo Eu acho ainda que ele vai ser melhor Que o Ostrug É bom os jogadores do Ostrug Se prepararem que tá vindo um jogo com tudo Que é o Grand Truck Aí não vai vir multiplayer pra ele Uma coisa que há muito tempo que pedem lá no Ostrug É multiplayer E esse aqui Daqui a algumas atualizações Já vai ter multiplayer Pelo menos o que eles estão prometendo Sabemos quanto tempo vai demorar Se você já está curtindo o jogo E se você já está esperando o lançamento dele O link pra download dele vai estar aqui na descrição Tá bom? Aqui no início A gente inicia assim ó Não tem nada Não tinha nada aqui Você vem aqui na carteirinha Você vem aqui na carteirinha E descobrir sete lições Pra conseguir a carteira A Com a carteira A Você já pode dirigir alguns caminhões Não todos Só os básicos É tipo lá o Grand Truck Simulator O primeiro Quem já jogou o primeiro Sabe como é que é Aqui a gente inicia Trabalhando pra uma empresa A gente vai arrumando dinheiro Até conseguir comprar Nosso próprio caminhão Dependendo da carteira que você tem Se você tem a carteira A Você pode dirigir veículos Que tem a licença A Esse daqui ó É licença C Bem aqui abaixo da quilometragem Tem licença C Outra coisa bem legal Que trouxe nesse jogo É que Se você pegar um caminhão antigo Ele vai ser usado Porque não tem como Pegar um 1620 Sendo que ele não é mais fabricado Ou seja Esse aqui é 2005 623 1440 minutos rodados E licença A Ele tá custando aí 46 mil E tem precisãozinho De averiguar melhor o preço Eu ainda não testei essa opção Porque tem que ver anúncio Eu ainda não testei essa opção Mas eu não sei como é que é não Quem souber Deixa nos comentários aí A gente inicia o jogo Trabalhando pra uma empresa Como eu já falei E nessa empresa Tem duas opções de caminhão Que é o 1620 E a Muriçoca Que é aquele Mercedes-Benz Aqueles primórdios Baú Todos os dois São baú e cheladeira Que é esse aqui Que tem o ar condicionado Aqui em cima Eu quero pedir Deixando seu like Se inscrevendo no canal Se vocês querem Que eu traga mais gameplay dele Se vocês querem Que eu traga uma série Desse jogo Deixe o seu like Compartilhe com seus colegas E assista as gameplays É claro E aqui ó Tem outros veículos Com a Scania 113 E como ela é antiga Ela é usada E precisa de licença C Para desbloqueá-la E vocês podem perceber Que às vezes Vale mais a pena Pegar a Scania Do que um outro caminhão Você tem que Possibilizar bem Onde comprar o caminhão Porque às vezes Tem outros caminhões Que estão valendo mais a pena Aqui ó Deixa eu estar voltando Para o menu do jogo Bem aqui né Embaixo do Cozinha do som Embaixo do cozinha do som Tem engrenagem Onde você pode estar Configurando o jogo Eu já Já fiz tudo certinho aqui ó Jogabilidade De gráficos Você pode estar mudando aqui ó E aqui os controles Que provavelmente Não sei como é que funciona Não Isso aqui embaixo Essas opções aqui De cima Não viu o que elas fazem Tá voltando aqui Aqui embaixo Já coloquei o meu nome Minha carteira Tá aqui ó Tem uma carteira Licença A Nome da empresa MP Translogística Eu não coloquei o nome Do canal aí Coloquei o meu nome E o nome da empresa Que eu escolhi Vamos ver Aqui ó Ao lado da carteirinha Dá licença ó Ao lado da carteirinha Tem aqui um mapa Que nele É onde você seleciona Suas viagens Deixa eu estar selecionando aqui ó O que está selecionando aqui ó Viagens no Brasil Vai ter Cargas específicas Que mais tem no Brasil A carga A cidade A distância De quilômetros E Não está marcando Mas isso aqui marca E o que vem com as carretas aqui Carreta Você só consegue dirigir Caminho com carreta Qual a diferença a ser Aqui ó Tive que é o Muri só Que é o 2620 Preferi que é o 2620 Que ele corre mais Eu vou estar fazendo Uma viagem com ele Deixa eu ver Uma viagem curta Isso aqui está bom Se vocês quiserem saber Dicas De como iniciar o jogo Eu vou estar deixando para vocês Aqui na descrição O link do vídeo Do Evo Game Que ele fez um vídeo Mostrando como Iniciar o jogo De uma maneira boa Aqui em cima Você pode estar Buscando mais cargas Só que Diferente do outro truque Isso aqui tem que ver anúncio No outro truque você pode mudar Sem ver anúncio Mas mesmo assim Não deixa de ser melhor Que o outro truque Isso aqui Aqui ó A viagem 138 km 12 minutos Valendo 150 XP Lembrando que com o XP Você consegue Aumentar melhor Sua experiência na carteira E consegue Conseguir uma nova carteira Isso ou seja Dirigir mais caminhões Mais novos tipos de caminhões Eu sei que Aqui ó pessoal Uma coisa Nessas licenças aqui Você não ganha a licença 1 E a licença 4 Tem que Arrumar um jeito De desligar o motor Do caminhão E Prestei muita paciência Eu precisei de paciência Para estar mexendo com isso aí É sério Eu precisei de muita paciência Mas aqui Depois que você Consegue Concurir tudo aqui Dali Você já consegue Dirigir os caminhões De boa Vou estar pegando Que essa carga Está mostrando um pouco O mapa para vocês E essa é galera Está muito simulada Está muito simulada Mesmo Vamos estar vindo aqui Selecionar Aqui nosso caminhão É um 1620 E ele é da empresa Galera Uma outra coisa É que Se você dirige um caminhão Da empresa Todos os gastos Que você tiver Durante a viagem A empresa vai pagar Quando você tiver Seu próprio caminhão Quando você tiver Dino suficiente Para comprar Seu próprio caminhão Você que vai ter Que lidar com os gastos Ou seja Combustível Óleo Líquido refrigerante Pneus Combustível Mecânica Se você bater Você vai ter que consertar E muitas outras coisas Que esse jogo É muito simulado Muito simulado mesmo Vamos estar selecionando aqui Depois que você selecionar Você vem aqui Na opção do volante Você seleciona ela E aqui ó Bônus descontos O que você pode ganhar Durante a viagem Dependendo se você fizer certo Tá vendo aqui Dirigir Carregando a cena Uma outra coisa Que eu achei bastante legal Nele É que durante o carrega Ele chega aparecendo Alguns Não posso dizer Algumas dicas Aqui embaixo Ele fique E encha Os fluidos Do motor Ou você Poderá Identificá-lo Seriamente Isso aí Mas eu tô perguntando Como é que eu vou fazer isso Você vai descer Do caminhão E vai abrir o capô Do caminhão É Isso mesmo galera O jogo tá muito bacana Muitas coisas Que o pessoal Pedia pra vir No outro truque Tem aqui no Grand Truck Sair do caminhão Modo empresa E muitas outras coisas Uma outra coisa Que eu também gostaria Muito que viesse No outro truque Falando da luz Na cabine Aqui ó Você vai tá Pensando aqui Nesse botãozinho Vai esperar O alarmzinho Parar Ou melhor Durante as licenças Vai ter uma luzinha Amarela Piscando aqui O painel Uma luzinha Bem por aqui Que Logo você vê Que ela parou De piscar Você espera Mais um pouquinho Aí você Liga o caminhão Porque isso aqui Lá na licença Deu uma dor de cabeça Com essa luzinha Que não parava De apitar Aqui no GPS Lá no tutorial É mostrando Como vocês fizer Isso Eu vou tá Selecionando aqui O pontinho E ele vai tá Procurando a viagem Tá ligando Nosso caminhão Ok Tá bem bacana O jogo Né galera O maior do que Eu falei pra vocês Aqui ó Luz interna Uma coisa que eu gostaria É o mundo Que viesse Ou nos truques Ou nos busses É muito bacana Aqui Ligando aqui Aqui tem nosso caminhão Ó Como é Tá bacana Ó Tá passando Pra vocês Ó Ou o para-choque Ó Ó Como ficou o para-choque No acelero Aqui embaixo Ó Ó O escapamento Todo Aí ó Esse balanço Todo Ó Aqui ó Tá abrindo o capô Pra vocês Olha o jeito Que fica o motor Nosso acelero Já está sendo o motor É bacana Demais É muito Legal Isso aqui Então vamos lá Deixando de enrolação Alguém Que tem horário Pra cumprir Tá encantando Aqui a primeira Marca E tem o farol alto Também Ó É muito bacana Isso aqui Tá muito legal Esse jogo Que é essa ideia Ali Vamos lá Lembrando Se você quer que eu traga Gameplay dele aqui no canal Galera Deixe seu like Tá vendo aqui a câmera interna Deixa eu ver se eu apaguei Essa luz interna Deixa eu ver se não vai vir Ninguém aqui Ok Tá vendo ninguém Não É melhor eu sair pra esse lado Que se o GPS aqui Às vezes ele engana E por aqui Tava até mais rápido Ó Vamos lá pra uma viagem noturna Galera Primeira viagem Do O hoje Do Grand Truck Sem o letrô 2 Então eu tô acostumado Com o hoje Deu que tô falando O hoje Deu que aqui Tem buzina Galera Que essa buzina Ó Bem diferente Do hoje Deu que A buzina do caminhão Lá Parece buzina de ônibus Aqui como é que é Ó Opa Muito bacana Né Bem melhor Que do hoje Deu que A gente tá vendo aqui como é que tá o combustível E a distância Ah, tá de boa Uma outra coisa bem legal que tem no jogo É o rádio Pra você escutar música durante a viagem A gente tá ficando em linha reta aqui E depois tá ultrapassando esses carros aqui O que é muito arriscado Porque não é que a gente seleciona Ele vai pra uma câmera no rádio Aí a gente fica sem a visão aqui Aqui do parabenizo do caminhão A gente tá freando Por que quem tá chegando perto de um pedágio É, eu vou nesse aqui mesmo Olha o carro O carro me jogou pro meio da terra aqui O carro não me respeitou E aqui galera Que nem no outro truque Também tem a pressão de você segurar a velocidade do caminhão É só você apertar e segurar o dedo Aqui no velocímetro superior Aqui em cima Você seleciona ele Segura ele E ele vai manter uma velocidade Se tem uma diferença dele pro outro truque Aqui no outro truque Você pode selecionar a viagem Naquelas setinhas Aí você tem que acelerar o caminhão Até a velocidade Mas mesmo assim Não tira o que o jogo tem De melhor do outro truque E aqui uma outra coisa legal São bônus Se você chegar no horário previsto Você ganha um bônus a mais Se você não bater Ganha um bônus a mais Se você respeitar toda a sinalização Também ganha um bônus a mais Ou seja O jogo tá muito bom Muito completo Eu quero muito trazer aqui o vídeo pra vocês Só basta vocês escolherem Se vocês querem ou não O jogo ele lançou quinta-feira galera Já tava há quase quatro anos ainda em desenvolvimento E eu vou estar deixando vocês Curtirem um pouquinho o jogo Tchau 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 Vamos lá. Eita, eita. Quase. O jogo deu uma travada aqui, quase que eu bato. Se eu batesse, já... Não, 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 não. Galera, esse aqui não é o jogo não, sou eu sim, viu? Sou eu esse aqui. Não é o jogo não, o jogo é muito leve em ele. Esse aqui sou eu que estou errando. Eita. O 2620 está botando pressão aqui. Não pode forçar muito o caminhão, galera. Se não, aumenta a pressão do óleo e você tem que lidar com isso. Mas como eu já falei, né? Está trabalhando com uma empresa, a empresa vai cuidar dos gastos. Mas você já tem que ir acostumando a cuidar do caminhão, mesmo ele não sendo seu. Está trabalhando com a câmera de fora? Está deixando só a luz... Assim, do farol de milha, tá ligado? Muito bacana aqui, tem um barulho desviado durante a viagem. Seu vírgido deve estar chegando. Seu vírgido deve estar chegando. Opa! Eu fui tirar uma foto de frente ali para fazer a thumbnail e não prestei atenção no tráfego. Estamos chegando já. Seu vírgido é assistente! Tchau! 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 Vamos ver se não abre Eu gosto de me manter afastado desses veículos do tráfego Eu gosto Porque eu não quero levar nenhum susto Eu queria ligar o pescar alerta, mas não deu tempo Já é aqui pra entregar Eu consegui chegar na hora Não dá bem Que eu ganhei um bônus Não tá estacionando Porque esse aqui também vale, galera Eita, não, não, não Que isso Tá, é bug Parede invisível, encontrei um bug aqui Vamos estar entregando o motor Vamos estar entregando a carga Vamos ver Aê, ó Rapaz 1,2,1,2,2,2,3 Amarela parar de piscar Esperar mais um pouquinho, aí você dá partida Às vezes pode não funcionar Já aconteceu comigo, eu tive que reiniciar O jogo pra esse ciclo da partida No caminhão Então é isso, tá bom galera Se você curtiu o jogo, deixa aí o seu like Se inscreva no canal e ativa o sininho Que eu vou estar trazendo gameplay dele pra vocês Se vocês quiserem Se vocês quiserem, comentem aqui nos comentários Se vocês querem ou não Se vocês não quiserem Eu não vou trazer gameplay deles de área não Mas se vocês querem Deixem aqui nos comentários Tá bom Eu quero muito que vocês gostem Eu gostei muito desse jogo, eu quero trazer gameplay pra vocês Vai depender de vocês Se vocês querem ou não Aqui na descrição Vai estar o link Do gameplay que eu postei Quarta-feira que foi no World Boost Quarta-feira, quarta-feira que vem Vai ser no World Truck E vão aguardando Que vai estar postando os vídeos Eu posto todas as quartas e sextas-feiras Conteúdo sim diário De ônibus, caminhão Avião, trem E simuladores De simuladores, tá bom galera Então é isso Até a próxima Falou e fui Tchau 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 Tchau